E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, FA-18C Hornet, FA-18C Hornet, estamos refazendo esse ano alguns vídeos do FA-18, na sequência de vídeo que é esse armamento aqui, AGM-62 Olai, AGM-62, Olai, vamos fazer um lançamento aqui no mapa de Nevada, vamos ver como o armamento se comporta aqui, os comandos e o controle eu mostrei no vídeo 2, esse aqui é uma sequência de 4 vídeos, por isso dá uma olhadinha lá, fazendo favor, que aqui já estamos na reta quase final, só fazer uma configuração, HSI, A-Point, A-Point 2, e R-Point, 30 milhas até chegar no alvo ali, só alinhar isso aqui, você viu que no vídeo anterior eu dei sorte lá né, vamos ver se o armamento se comporta do mesmo jeito aqui, só ligar o piloto automático, vai, alinha, peraí, só coloca o HS aqui, senão a aeronave vai girar, se tem que estar usando no trim é foda filho, alinha, alinha, beleza, armamento ligado, AG, Olai, esse aqui é o data-link, beleza, vamos colocar o sensor aqui na tela do lado esquerdo, olha o diamante aqui, beleza, aqui está selecionado 8, vamos lançar 8 agora, deixa eu ver, UFC, 8, aqui é 8 e aqui também tem que ficar 8, certo, vamos dar um enter, beleza, está bonito, nossa contagem já começou ali, AGM 62, Olai, deixa eu colocar o nosso JTAC lá, é ele que vai nos orientar ali, orientar sim, é ele que vai vir acertar o alvo, beleza, aqui está bom, vamos ver se consegue acertar o alvo, 14, no mesmo esqueminha, vamos lançar o sensor lá para baixo com mais ou menos 11, está tudo ok aqui, ok, 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 lá vai, sensor descendo, alvo travado, 9, descendo, você viu quando você está próximo do alvo, mais ou menos 9, 11, 9, o sensor até que fica aqui em cima aqui, aqui que você deveria virar, ó, vamos fazer de conta, vamos fazer de conta que ele vai acertar ali, vamos dar um cai fora aqui, aqui ó, o certo era você fazer isso aqui, porque o data link está te dando informação, olha lá, e a bomba está indo para lá, aí você não fica exposto ao inimigo, ok, olha lá, faz de conta que ele vai acertar lá, se não acertar não tem problema não, olha lá, será que ele acerta? eu não queria fazer isso aqui não, mas tudo bem, olha lá para onde a bomba vai, olha lá, o que eu falei, essa bomba é uma piada, essa bomba é uma piada, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vocês entenderam, né, acompanha o vídeo anterior, o vídeo 2 aí, que eu acertei o alvo, como vocês viram ali, foi só das costas para ela, eu já fiz cagada, vamos fazer o teste lá no, no mapa lá do Golfo Pesso, vamos ver se a gente acerta, tem que ficar, tem que ficar de oi nela, não tem jeito pessoal, acompanha aí, valeu, fui! Tchau!